Se solicita que os deputados façam o seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei nº 3.849-2022, 86 e 247-2023, deputado Arnaldo Silva. Projeto de lei nº 4.266-2017, 3.788-2022, 14 de 2023, 2.619 e 3.169-2021, 4 e 8 de 2023. Projetos 4 e 8 de 2023. Deputado Bruno Engler. Projeto de lei nº 726-2019, 2.656-2021, 3.606-2022 e 16 de 2023. Projeto de lei complementar nº 80-2022, designado deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 1.161-2019, 2.500 e 2.507-2021, designado deputado Dr. Jean Freire, como relator. Projeto de lei nº 2.492-2019 e 3.029-2021, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei nº 9 de 2023, 2.665-2021 e 12 de 2023, designado como relator deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 3.325-2021, 225-2023, 3.576-2022, designado como relator deputado Zela Viola. A presidência comunica o recebimento do ofício CEPLAG barra sugesto nº 51-2023, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso, em que encaminha a documentação referente ao projeto de lei nº 35 de 2023. A presidência determina a anexação da correspondência ao referido projeto de lei. A presidência acusa requerimento de autoria do deputado Charles Santos, requerendo a inversão da pauta, colocando em apreciação, em primeiro lugar, dos projetos nº 358 e 359 de 2023. Coloco o requerimento em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Antes de fazer a leitura desses dois projetos, eu gostaria só aqui de fazer um registro importante do aniversário de 70 anos da servidora Lúcia Brandão, com mais de 20 anos servindo a Assembleia de Minas, que sempre está nos recebendo tão bem quando a gente chega ali no estacionamento. Então, aqui fica aqui, dessa presidência da CCJ, o nosso abraço carinhoso e o nosso cumprimento à servidora Lúcia Brandão, que também sempre presta o seu serviço aqui para toda a Assembleia de Minas. Chamo o projeto de lei 358 de 2023, primeiro turno. Estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Avoco a relatoria e determino a distribuição de avulsos deste projeto. Questão de ordem. Questão de ordem para o deputado Lucas Lasmar. Eu acho que a gente deveria ter um tempo maior para fazer uma discussão desse projeto tão importante, que trata de alterações do DETRAN, FEMIG, taxa de licenciamento, e questões dos servidores públicos. E a gente vê que algumas questões aqui deveriam ser tratadas de projetos de lei complementar, e não estão. Então, eu acho que a gente deveria ter mais tempo para fazer essa discussão. Se o senhor puder dar 24 horas para a gente poder fazer essa análise, e com calma fazer essa construção. Eu acho que seria importante. Deputado Lucas Lasmar, nós vamos considerar a sua questão de ordem, da mesma forma que o deputado Dr. Jean Freire também já nos encaminhou uma ponderação em relação a isso. E a distribuição dos avus, até para que toda a comissão tenha um conhecimento mais aprofundado, é um projeto que tem aí mais de 100 páginas. O parecer está abordando todas as situações, enfrentando todas as questões propostas. Mas nós, dentro de uma linha do colegiado, de ouvir a todos os deputados membros da comissão, nós já estaremos, ao final dessa reunião, convocando uma reunião extraordinária para amanhã, quarta-feira, 22 de março, às 11 horas da manhã. Então, nós vamos distribuir os avus e, ao mesmo tempo, vamos conceder o prazo de 24 horas, para que a gente possa também permitir que os deputados aprofundem nessa discussão e no conhecimento de todos esses projetos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, parabenizar a V. Exª por também pensar assim, parabenizar o deputado Lucas também por esse pensamento. Na verdade, deputado, 24 horas ainda é muito pouco. A gente entende, e eu sempre defendo, a legitimidade de qualquer governo que já está aí há quatro anos, mas iniciando agora um novo mandato, ou a qualquer momento do seu mandato, é legítimo mandar a proposta de reforma. Mas é legítimo também a nós, que fazemos uma posição responsável, e, sobretudo, é legítimo ao povo entender o que está nesse projeto. Aí, como a V. Exª também colocou, a relatoria é um texto imenso e várias pontuações, porque, de início, se pensava simplesmente, e o que os meios de comunicações colocaram, às vezes fica parecendo que é só criação de uma, duas secretarias, mas o que está ali dentro, às vezes, nos pormenores, às vezes, causa muito mais impacto do que a criação da secretaria em si. Então, agradecer por essa compreensão, e entendendo, colocando a V. Exª a todos os membros, que, na verdade, o prazo, ao meu ver, ainda deveria ser maior, entendendo toda a questão legislativa, para que nós pudéssemos provocar, durante todo esse processo, não só aqui, como nas outras comissões que o projeto vai passar, para que a gente pudesse provocar audiências públicas, debater com o povo, que a população mineira tenha consciência do que se trata esse projeto. Aí, eu acho que, a partir, não só de nós, mas que a população tem essa consciência, o voto é muito mais consciente. Presidente, eu não sei se está sendo, é questão de ordem que está sendo? Com a palavra, deputado Gustavo Aladares. Agradecendo, presidente, deputado Arnaldo, demais deputados dessa Comissão de Constituição e Justiça, comissão que foi muito importante na minha formação aqui nessa casa, já tive a oportunidade de dizer isso, deputado Zé Laviola, quando aqui cheguei, foi a primeira comissão da qual participei, e foi, para mim, uma grande escola. Então, espero que seja assim também para os novos membros, aqueles que estão chegando na sua primeira legislatura, e que já tenha alguma caminhada aqui na casa, que seja também tão proveitosa quanto foi para mim. Apenas respondendo ao deputado Jean Freire, esse amigo, parceiro, deputado Lucas, nada será feito com relação à reforma administrativa e aos demais projetos que têm ligação também com a reforma. Nada será feito com correria. Nós estamos ainda na primeira comissão. A nossa ideia é que a gente consiga aprovar este projeto aqui nesta comissão, de forma muito franca e aberta, até amanhã de amanhã, após as 24 horas do término dessa reunião de hoje. Nós, hoje à tarde, teremos a provável apresentação de um requerimento de uma audiência pública sobre este assunto na Comissão de Administração Pública. E aí nós, provavelmente, agendaremos para o início da semana que vem. Então, teremos mais sete dias, talvez seis, sete dias, para discutirmos internamente os pontos que são, para vocês, mais complexos, mais complicados, aqueles que podem ir para nós, para nós tentarmos chegar em um consenso, algo próximo de um consenso, na construção, que é aquilo que a Assembleia costuma fazer, com muita maestria. Então, nós teremos esta semana, audiência pública na semana que vem, sobre a FUCAM, audiência pública... Hoje é quarta-feira ou hoje é terça? Hoje é terça, não é? Então, sobre a FUCAM, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, uma audiência na Comissão de Educação. Então, tudo caminhará, obviamente, com celeridade, mas, ao mesmo tempo, respeitando o ritmo da Assembleia, sem afogadilhos, sem atropelos, assim que nós vamos trabalhar aqui. E não será diferente com esses dois projetos. Fica aqui o meu compromisso com vossas excelências. Está bem, presidente? Muito obrigado. Presidente, posso, pela hora em falar, acrescentar um pouco a fala do... Com a palavra do deputado Lucas Lasmar. A gente sabe que aqui é uma comissão que não discute o mérito do projeto, mas eu acho que a gente tem que sempre respeitar a questão da legalidade. Se existem projetos de lei que têm que se seguir na lei ordinária e outro complementar, eu acho que a gente tem que fazer isso aqui bem feito. Essa é a nossa função. Não é sobre obstrução ou qualquer outro tipo, deputado Gustavo Aladares. É importante que a gente respeite essa comissão e faça com que o rito seja correto. Essa é a nossa função aqui. Eu acho que esse vai ser o nosso desejo, para que depois, nas comissões de referência sobre o projeto e dentro do plenário, os deputados façam o que seja melhor para o Estado. Mas eu acho que a gente deveria buscar esse entendimento aqui. Com todo respeito. Só para colocar, essa discussão já vem sendo feita. A nossa consultoria da maioria, da liderança de governo, com a consultoria da Comissão de Condições de Justiça, já se sentaram à mesa com os representantes do governo para discutirem esta questão em específico, se nós teremos que fazer uma... Como se chama, presidente? Cisão. Uma divisão, sei lá. Tem um outro termo. Qual? Desmembramento. Um desmembramento dos projetos ou não. Obviamente que, até por segurança jurídica, até para o próprio governo, nós faremos aquilo que for mais seguro juridicamente. Se este for o caminho, entendido pela comissão, pela consultoria, por todos, assim seguiremos. Mas já existem alguns argumentos de que, no próprio Supremo, já existe jurisprudência dizendo que, isso foi o que foi me passado, que lei ordinária pode tratar de questões de lei complementar, desde que essas questões que estão em lei complementar sejam matéria de lei ordinária. Então, é mais ou menos nessa linha que nós estamos trabalhando com cautela, observando todos os princípios da legalidade, da juridicidade, da constitucionalidade, para que não corremos o risco do governo ser o grande, e o Estado, obviamente, serem os grandes prejudicados ao longo da tramitação e pós-tramitação dos projetos na casa. Mas fica aqui o meu agradecimento pela sua sugestão, sua observação, e ela está sendo levada em consideração. Está bem? Chamo o projeto de lei 359 de 2023, primeiro turno, transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucan e da Outras Providências. De autoria do governador Romeu Zema, avoco a relatoria e determino a distribuição de avulsos. Da mesma forma, esse projeto estará na pauta da reunião extraordinária, a ser convocada para amanhã, às 11 horas da manhã. Apenas também para fazer o registro, deputado Lucas Lasmar, deputado doutor Jean Frey, demais deputados que compõem a comissão, caro deputado Gustavo Aladás, nosso líder de governo, que o papel da nossa comissão será sempre esse. Primeiro, de cumprir fielmente as determinações regimentais da Assembleia de Minas. Nós não vamos nos afastar uma vírgula daquilo que determina o nosso regimento interno, a nossa Constituição Estadual, a nossa Constituição Federal, até porque, se nós somos uma comissão de Constituição e Justiça, que tem como fator preponderante a questão da análise de legalidade, de juridicidade, nós vamos cumprir à risca as determinações regimentais. Outro ponto é que nós também aqui iremos cumprir à risca as atribuições parlamentares de cada um dos senhores membros aqui desta comissão, que tem todo o direito do pedido de vista, de fazer as suas colocações, apresentar as suas posições, também fazendo destaque, na mesma linha, do deputado Lucas Lasmar, de que a nossa comissão aqui não é uma comissão de discussão de mérito. Nós, regimentalmente, nós poderíamos fazer a distribuição de avulso aqui hoje e convocar com seis horas de prazo que o regimento nos concede. Nós estamos justamente convocando a reunião para amanhã, porque é uma matéria que também já vem tramitando aqui internamente, com reunião das consultorias, da consultoria aqui da comissão, com a consultoria do governo. Já teve uma reunião prévia com as três principais comissões que atuam na análise, comissão de administração pública, comissão financeira. Nós já começamos uma discussão interna com os líderes, então, isso tudo vai ter o seu tempo normal e nada vai ser feito no afogadilho, como muito bem registrou o líder do governo, o deputado Gustavo Aladares. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 80 de 2022, primeiro turno, acrescenta o inciso 12 ao artigo 217 da lei 869, de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Arnaldo Silva, relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator, está em condições de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o relator, o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a vossa excelência. Bom dia também aos demais deputados presentes, aos líderes aqui, o deputado Gustavo Aladares, o deputado Carlos Henrique, e a todos que nos acompanham. De autoria do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei complementar 80 de 2022 pretende acrescentar o inciso 12 ao artigo 217 da lei nº 869, de 1952, Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, incluindo uma nova conduta entre as proibidas aos servidores públicos estaduais, que consiste em violar prerrogativas e direitos dos advogados e das advogadas no exercício de sua função, com base na Lei Federal 13.869, de 2019, lei que dispõe sobre o crime de abuso de autoridade. É importante inicialmente lembrar que o artigo 216 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, em seu inciso 6, prevê que um dos deveres do servidor público é a observância das normas legais e regulamentares, entre elas, a lei que dispõe sobre o crime de abuso de autoridade. As prerrogativas e os direitos dos advogados já estão previstos em normas legais, especialmente na Lei Federal 8.906, de 1994, Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que a sua observância obrigatória por todo e qualquer servidor público já é um dever funcional, tendo em vista o disposto no inciso 6 do artigo 216 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Dessa forma, o servidor público que desrespeitar as prerrogativas e os direitos legalmente conferidos à advocacia, violará, por consequência, o seu dever funcional, já previsto no artigo 216, inciso 6, do Estatuto dos Servidores Públicos, estando sujeito a sanções disciplinares previstas em seu regime disciplinar. Vale lembrar, inclusive, que na hipótese de a violação a prerrogativas da advocacia por conduta de servidor público estadual configurar crime de abuso de autoridade, já existe previsão no artigo 250, inciso 2, do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais de aplicação da pena de demissão àquele que praticar crimes contra a administração pública. Contudo, é imperioso reconhecer que o asseguramento das prerrogativas da advocacia no âmbito dos órgãos públicos estaduais é medida extremamente importante para a consagração dessa função essencial à justiça. O artigo 133 da Constituição da República prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Dentro desse contexto, de forma a viabilizar a iniciativa parlamentar, sem adentrar em seara de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, entendemos ser viável a proposição, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido, cujo intuito de lei interpretativa é consignar, de forma clara e expressa, que o descumprimento das prerrogativas dos advogados pelos servidores públicos configura a infração já criada e previsto no artigo 216, inciso 6, do Estatuto de Servidores Públicos. Em face do exposto, senhor presidente, nobres colegas, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar, 80 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1, acrescento o parágrafo único ao artigo 216 da lei 869, de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 216 da lei 869, de 5 de julho de 1952, o seguinte parágrafo único, artigo 216, parágrafo único, configura descumprimento ao disposto do inciso 6, a violação de prerrogativas e direitos dos advogados e advogadas assegurados por lei. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação é o parecer, presidente. Tendo em vista que esse projeto é de minha autoria, eu passo a presidência ao deputado Bruno Engler, que é o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça para a condução da discussão e votação do projeto. Em discussão, parecer, para discutir. Com a palavra, para discutir, deputado Arnaldo. Eu gostaria aqui de registrar a importância desse projeto, que já tramita há algum tempo aqui na Assembleia Legislativa, parabenizando o nobre relator, deputado Charles Santos, pelo parecer, pedindo, encaminhando a votação aqui, pedindo aos nobres deputados pela aprovação, tendo em vista que é um projeto que é fruto também de um entendimento da advocacia mineira, do anseio da advocacia mineira. eu, como advogado, militante, membro da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa sessão de Minas Gerais, eu não poderia também deixar de contribuir com um avanço muito importante, tendo em vista que nós tivemos a implementação da lei de abuso de autoridade, um grande avanço no país. E o que nós queremos fazer em Minas Gerais é puxar um critério específico, colocando aqui no Estatuto do Servidor, de forma alguma, no sentido de descaracterizar ou de imputar qualquer situação que não seja de competência clara dos servidores do Estado, que muito bem realizam as suas funções em todos os órgãos jurisdicionais aqui no Estado, nos fóruns, nas comarcas, mas colocar de forma muito clara essa situação, deputado Charles Santos, como muito bem foi apreciado em vosso parecer, no sentido que a gente avance ainda mais no respeito, na garantia, assegurando cada vez mais as prerrogativas dos advogados no exercício da sua profissão. Um exercício tão nobre, tão importante, para que a gente possa, cada dia, efetivar o acesso à justiça, a realização da justiça em Minas Gerais e no nosso país. Muito obrigado. Encerra-se a discussão em votação, o parecer. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Os que discordam se manifestem. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 4.266, 2017, de autoria do deputado Arnaldo Silva, relatoria deste deputado. De autoria do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei 4.266, 2017, acrescenta o inciso 24º ao artigo 2º da lei 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários a ações e serviços públicos de saúde no Estado. O projeto de lei visa acrescentar aos direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde do Estado o direito de receber os originais ou cópias dos exames complementares diagnósticos aos quais tiver sido submetido. A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme disposto no artigo 24, inciso 12º da norma constitucional, segundo o qual compete a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Além disso, o artigo determina que é comum às três esferas de governo a competência material sobre assuntos de saúde. Não há ainda norma constitucional que institua reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo em relação à matéria objeto da proposição em exame, e esta Casa Legislativa não incorre em vício ao apresentá-la. Com o advento da Constituição da República de 1988, a assistência à saúde passou a ser reconhecida como uma questão de relevância pública e como um direito dotado de uma abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial, conforme disposto no caput do artigo 198 da Carta da República, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as diretrizes de descentralização de atendimento integral à população priorizadas às ações de prevenção e de participação da comunidade. As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de 1988 foram consubstanciadas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes. O projeto em análise está em harmonia tanto com a Constituição Federal quanto com a mencionada Lei Orgânica da Saúde. Por isso, não vislumbramos óbvias de natureza jurídico-constitucional à tramitação da matéria nessa Casa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.266, de 2017. Em discussão, aparecer. Para discutir. Para discutir, deputado Arnaldo. Nobres deputados da Comissão de Constituição e Justiça, da mesma forma, é um projeto que, sem dúvida nenhuma, nós vamos contribuir para o aprimoramento, para o aperfeiçoamento do atendimento de saúde pública em todo o Estado de Minas Gerais. O que visa esse projeto, que é muito importante? O cidadão, o usuário do Serviço Público de Saúde, quando ele começa, inicia um tratamento na rede pública de saúde hoje, em determinadas situações, mas não são todas, mas em determinadas situações, todos os exames que foram realizados na rede pública, eles ficam ali sob o controle, e é assim que tem que ser, claramente, sob o controle daquele órgão de saúde pública. Mas quando ele vai, às vezes, por uma necessidade, ele é transferido para um outro hospital, da rede pública ou até da rede privada, ele não tem um acesso direto àqueles exames que foram realizados. O que esse projeto está colocando aqui, de forma muito clara, é que ele tem acesso a todos os exames que ele realizou na rede pública de saúde, para que ele possa, inclusive, dar encaminhamento a uma melhoria desse tratamento, a um outro médico, com a um outro setor que irá conduzir ou dar continuidade ao seu tratamento de saúde. É um direito do cidadão, ele ter acesso aos seus exames, como acontece quando ele vai em um laboratório particular, quando ele realiza os seus exames dentro do sistema privado de saúde, mas ele necessita de ter acesso a todos esses exames, para que possa dinamizar, melhorar, aperfeiçoar o tratamento de saúde pública. Então, eu peço o apoio dos nobres, colegas, deputados desta comissão, para aprovação do parecer, desde já parabenizando o relator, deputado Bruno Engler, pelo parecer que foi emitido. Para discutir. Com a palavra, deputado Dr. Jean Freire. Primeiro, parabenizar o deputado Arnaldo por esse projeto. Na verdade, na posição de médico, a gente entende que até em muitas situações, isso é feito normalmente, o paciente solicita, mas é importante regulamentar, sim. Parabéns. E que não seja nem necessário o paciente pedir, que ele já seja comunicado que ele tenha o direito ao exame. Só uma preocupação que nós tivemos, eu já disse aqui para o deputado, eu evitei emenda aqui para que o projeto tramite o mais rápido possível. Acho que os bons projetos, nós temos que fazer de tudo, que eles tramitem o mais rápido possível na casa e seja aprovada e vire lei. E as pessoas efetivamente têm essa lei garantida. O que nos preocupa, deputado Lucas, você que foi também gestor na área de saúde, é o gasto também. É excessivo, a gente sabe que o SUS já tem um subfinanciamento. E trabalhar também questões, inclusive, ambientais, na questão de papel. Então, nós já dialogamos com a nossa assessoria no intuito de propor uma emenda parlamentar em outra comissão, na Comissão de Saúde, para que se crie uma plataforma digital. É evidente que a gente está, porque tem situação que o paciente nem tem acesso à internet. Infelizmente, a gente sabe disso. Aí, sim, esse seria concedido. Na forma de papel ou outra situação. Mas, aqueles pacientes que tiver como ter acesso a esse laudo de qualquer exame, de qualquer natureza que seja o exame, por via da internet, inclusive, é assim que acontece nos hospitais, em muitos hospitais particulares. Você sai com a senha e você entra, o outro médico onde você é transferido tem acesso para fazer a leitura. Isso, inclusive, ajuda no tratamento do paciente. O paciente, muitas vezes, o paciente chega a um consultório e a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que o médico faz é, você tem exames anteriores? E muitos deles realmente falam, eu fiz, não sei onde está, está no hospital, não recebi. Então, o mérito é fundamental, parabéns, votarei sim a favor, e depois apresentando emenda para a gente construir, não no intuito de somar. Pela ordem, presidente, para acrescentar essa discussão, eu quero parabenizar o projeto, é muito importante. Eu fiquei cinco anos como secretário municipal de saúde de Oliveira, a gente conseguiu fazer uma construção muito importante na área da saúde pública. Esse era um dos grandes problemas que a gente tinha, principalmente quando se tratava da questão hospitalar, onde eles fazem essa, criam essa situação de não dar o exame, para não que, não gaste, vamos dizer assim, desnecessariamente naquele momento, com exames, o papel físico. A luta pelo SUS, onde a atenção básica está conectada, precisa evoluir muito bem na questão do... O Ministério da Saúde está fazendo evoluções importantes, mas ainda não faz essa conectividade, deputado. Com a atenção básica, centro de especialidade, a parte hospitalar e os prontos de atendimento municipais, na maioria das vezes, fica esse vácuo, onde se gasta milhões de reais no nosso Estado, por falta dessa conectividade. Por quê? Na maioria das vezes, o paciente quer fazer novamente o exame, e ele omite essa informação para os médicos, onde fazem novas prescrições. Então, acho que a gente precisa buscar algum tipo de estrutura nesse sentido. E acho que é, sim, direito do cidadão ter aquele exame na hora, até mesmo para ele saber se ele quiser ir para uma via particular também, ou ter uma segunda ou terceira opinião. Então, quero parabenizar e pode contar com o meu apoio. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que com ele concordam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o relatório. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Arnaldo Silva. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Projeto de Lei nº 3.587.2022, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Mateus Leme. De autoria do deputado João Vítor Xavier, relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condições de emissão do parecer. Estou em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. De autoria do deputado João Vítor Xavier, o Projeto de Lei nº 3.587.2022, em seu artigo 1º, determina a desafetação dos trechos da rodovia LMG 821, compreendidos entre o quilômetro 0 e o quilômetro 7, com extensão de 7 quilômetros, e entre o quilômetro 11 e o quilômetro 13, com extensão de 12 quilômetros. O artigo 2º e seu parágrafo único autorizam o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Mateus Leme, a fim de que passem a integrar o perímetro urbano municipal, destinando-se à instalação de via urbana. E o artigo 3º contém cláusula de reversão das áreas ao patrimônio estadual, se, fim do prazo de 5 anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Verifica-se a concordância do donatário com a operação hora discutida, como se deprende da leitura do ofício 34 de 2022 da Prefeitura do município de Mateus Leme. Por sua vez, a Secretaria de Estado de Infraestrutura encaminhou a nota técnica 120 de 2022 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, em que esta entidade informa não vislumbrar óbice a transferência pretendida. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.587 de 2022, na forma apresentada ao parecer, presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 3.605 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado o bairro Borboleta, do município de Juiz de Fora. Autor, deputado Celinho do Cintrocel. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator, está em condição de emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, o deputado Charles Santos. Obrigado, senhor presidente. A proposição em análise, refiro-me ao Projeto de Lei nº 3.605 de 2022, pretende reconhecer como de relevante interesse cultural o bairro Borboleta, no município de Juiz de Fora. De acordo com a justificativa apresentada pelo autor, trata-se de merecido reconhecimento na medida em que tal comunidade congrega importante grupo de descendentes alemães em Minas Gerais. Com a competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição em análise contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbvio-se jurídico à sua tramitação. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.605 de 2022. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. O projeto de lei nº 3.606 de 2022, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutisfest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. Autor, deputado Celinho Sintrossel. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Estou em condições, sim, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. De autoria, deputado Celinho Sintrossel. O projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural no Estado a Deutisfest, festa alemã, no município de Juiz de Fora. O projeto em apreço contempla a terminologia adequada, não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação, contudo, buscando uma melhor técnica legislativa, esta comissão propõe o substitutivo nº 1, a fim de corrigir eventuais vícios de constitucionalidade e legalidade, notadamente no que se refere à definição do modo de proteção da manifestação cultural. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.606, de 2022, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Deutisfest, festa alemã, realizada no município de Juiz de Fora. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a Deutisfest, festa alemã, realizada no município de Juiz de Fora. Artigo 2º, a manifestação cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na dada de sua publicação, ao parecer, presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Senhor presidente, apenas para fazer um destaque, tanto ao PL anterior, que nós relatamos aqui, de autoria do deputado, apenas retornando aqui, do deputado Celíncio Trossel também, 3.605, 2022, e o projeto de lei, ora em apreciação, 3.606, tratam-se de algo muito importante para quem conhece bem a Zona da Mata, para os moradores de Juiz de Fora, trata-se de eventos pontuais no bairro Borboleta. Falo isso com o morador da cidade, com o morador do município, e que, nos últimos dois, três anos, foi duramente prejudicado por conta da pandemia. Mas é uma festa que acontece atraindo pessoas de todas as regiões, não só do Estado de Minas Gerais, mas também de outros estados. É um bairro colonizado por alemães. E aí eu quero aproveitar e deixar o convite a todos que um dia visitarem aqui Juiz de Fora, conhecerem a gastronomia local, a gastronomia regional, que é fantástica. Então, parabenizo aqui o deputado Celíncio pela iniciativa, me sinto muito honrado em relatar os dois projetos aqui, contando com apoio e voto favorável dos demais colegas. Muito obrigado. O parecer ainda está em discussão. Encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei nº 3.788-2022, primeiro turno. Dispõe sobre a realização de visita técnica de fiscalização ambiental e de propriedades rurais. Autor, deputado Gil Pereira. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condições da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Bruno Engler. De autoria do deputado Gil Pereira, a proposta dispõe sobre a realização de visita técnica de fiscalização ambiental e propriedades rurais. A proposta estabelece que a realização de visita técnica e fiscalização ambiental em propriedades rurais deverá ser comunicada ao proprietário no prazo mínimo de 30 dias para que este faça presente ou nomeie o representante, a fim de prestar os devidos esclarecimentos. A fim de conferir mais sustentação jurídica proposta, sugerimos por meio de substitutivo ao final redigido que a realização da visita técnica seja previamente comunicada ao proprietário conforme prazo a ser definido em regulamento, de modo a preservar a competência do Poder Executivo para estabelecer, em vista das particularidades de suas competências, o momento de realização delas preservado, o respeito a garantias importantes que a Constituição assegura aos cidadãos notadamente o direito à transparência e à publicidade das ações estatais. Tal substitutivo ainda aperfeiçoa o texto em análise na parte que toca às questões de técnica legislativa. Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.788, de 2022, na forma do substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescido ao artigo 16B da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, o seguinte, parágrafo 5º. A realização de visita técnica de fiscalização ambiental deverá ser previamente comunicada ao proprietário do estabelecimento, conforme prazo definido em regulamento, a fim de que ele se faça presente ou nomeie um representante para acompanhar a visita. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. O parecer está em discussão. Para discutir, Sr. Presidente, já aproveito para deixar claro que eu gostaria de pedir vista a esse projeto. E quero justificar já o meu pedido de vista. Veja bem, companheiros que nos assistem aqui, população mineira. Quando eu convido alguém para ir na minha casa comer um bolo, fazer uma reunião, eu peço que ele me avise quando ele pode ir, para que eu compre o bolo, para que eu prepare tudo. Agora, a fiscalização vai uma propriedade e vai ter que avisar com 30 dias de antecedência que está indo fiscalizar? Ou seja, é uma maneira que me preocupa muito, com todo o respeito ao colega deputado, mas no Brasil nós já conhecemos aquela história de deixar a boiada passar. Nós temos projetos de leis aqui nessa casa da reforma administrativa que tira prerrogativas do IEF e passa para a Secretaria da Agricultura, isso nos preocupa muito, e veja esse projeto, uma somatória disso. É tirar ali o fragante delito. Eu vou avisar a pessoa, vou avisar o dono da propriedade. Imagina nesse momento que nós vivemos tanta situação de trabalho escravo. Olha, eu tenho 30 dias para ir na sua propriedade. Aí vai receber, vai resolver tudo ali, já tirou quem é que vive na situação análoga ou situação mesmo de escravidão, ou tantas outras questões ambientais. Então, eu acho que é tirar o poder de fiscalização. Pensa-se nós, deputados, também, ao ir fiscalizar algum órgão público, a gente avisar. Eu estou indo aí, estou indo ver se o material está tudo aí, se não está, se está descartado, se não está. Então, eu vejo com muita preocupação, com todo o respeito, mais uma vez, ao colega deputado que apresentou, que eu conheço, sei que é um deputado sério, mas me preocupa muito e, por isso, eu peço vista, porque eu gostaria que as pessoas fossem avisadas de reuniões, dessa situação, mas não quando for fiscalizar. Eu acho que não rima bem. Então, por isso, eu peço vista. Para discutir, senhor presidente, está em discussão com a palavra o deputado Bruno Engler. Bom, primeiramente, senhor presidente, dizer aqui que é direito do parlamentar fazer o pedido de vista, se ele entende que precisa estudar mais profundamente a matéria. A primeira preocupação que ele apresenta dos 30 dias já está sanada no substitutivo, até porque a gente entende que é competência do Poder Executivo regulamentar essa matéria. Nós tiramos os 30 dias e colocamos prazo de regulamentação. E dizer que o exemplo aqui que foi dado se trata de situações completamente diferentes. A questão do flagrante delito, quando a gente fala de delito, é matéria de polícia. E quem vai chegar ali é a polícia e não a fiscalização ambiental. Quando a gente está falando de situação de trabalho escravo, ou de trabalho análogo à escravidão, é matéria de polícia. Não tem ninguém aqui buscando interferir na competência das polícias de realizarem as suas investigações. No meu entender, a intenção do deputado Gil Pereira ao apresentar esse projeto é justamente garantir que o proprietário rural possa apresentar a sua versão e defender-se. Porque a gente vê uma burocracia enorme de regulação ambiental no nosso Estado. E muitas vezes, quando a fiscalização chega, não tem o proprietário na fazenda, não tem nenhum representante na fazenda, e o pessoal vai multando na canetada, sem a oportunidade de que o proprietário possa explicar o que de fato está acontecendo, ou apontar uma solução, muitas vezes, que o fiscal não observa. Eu imagino que seja essa a intenção do deputado Gil Pereira, e não permitir que pessoas que estão em desacordo com as normas ambientais tenham tempo de mascarar as suas infrações, por assim dizer. Mas, dito isso, é legítimo o pedido de vista. A gente segue com a pauta. Pela hora, senhor presidente. Com a palavra, como está em discussão, com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Quando eu uso a questão de flagrante delito, fazendo uma comparação, senhor presidente, é bom lembrar a natureza fiscalizatória. E foi dito pelo nobre colega que não se trata de caso de polícia. Trata, sim. A polícia faz fiscalização, o bombeiro faz fiscalização, a polícia ambiental faz fiscalização. E eu quero deixar muito bem registrado aqui, que eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, que é essa a intenção ou deixa de ser. E também dizer que o proprietário não vai ter privado o seu direito de defesa, não. Não estou dizendo isso, não. Ele vai ter, sim. E as normas que o fiscal, que quem quer que seja que está ali fiscalizando, ele cumpre leis, ele cumpre normas. Então, não cabe a uma explicação, está rompendo alguma questão ambiental, com a explicação do proprietário, ele vai ter todo o direito de se defender no momento certo. Então, mais uma vez, registro essa preocupação, e por isso peço vista, não é desconfiando do caro colega deputado que apresentou o projeto, não. É regimental, o projeto está com vistas ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 3.926 de 2022, primeiro turno, dispõe sobre distribuição de cópias da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Autores, deputado doutor Jean Freire, deputado professor Cleiton, relator deputado Charles Santos, indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o deputado Charles Santos. O projeto de lei em análise visa obrigar o Estado a distribuir nas escolas e maternidades cópias da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, denominado Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Dispõe ainda que tal distribuição na escola terá como público-alvo o adolescente e que a escola deverá promover discussões sobre o ECA a fim de ampliar o conhecimento sobre o tema. Além disso, determina que sejam criados grupos de estudos sobre o Estatuto como uma ação de estratégia saúde da família. Cabe, primeiramente, ressaltar que esta proposição trata de tema afeto à proteção da infância, descrito como matéria de competência concorrente, conforme o disposto no inciso 15º do artigo 24 da Constituição Federal. Entretanto, observa-se que o projeto e exame busca dar um status legal à matéria que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo, situada no campo de atuação do Poder Executivo. A distribuição de material e as ações de implementação de grupos de discussão são temáticas de natureza executiva e, por isso, não devem ser objeto de iniciativa parlamentar. Entretanto, não obstante este vício formal do projeto em obrigar o Estado à instituição de ações administrativas, que podem vir, inclusive, a gerar despesas sem prévia previsão orçamentária, o escopo principal dessa proposição é ampliar a informação do cidadão em relação à proteção da família, ampliando o conhecimento e contribuindo socialmente para a maior efetividade do direito da criança e do adolescente. Ressalta-se que o direito à informação alicerce do conteúdo deste projeto de lei está disposto no artigo 17 da Convenção dos Direitos da Criança, retificado no Brasil em 24 de setembro de 1990, e encontra-se entre os princípios da proteção integral da criança e do adolescente que sustenta toda a normativa relativa ao direito em análise. Assim, a imprecisão técnica referente à criação de ações de distribuições materiais em escolas e maternidades torna-se passível de retificação em face da louvável pretensão dos autores de reforçar a importância da ampla divulgação de informações sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. E, por isso, apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 3.926-2022, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 15.476, de 12 de abril de 2005, que determina a inclusão de conteúdos referentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. E o artigo 3º-B, a Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, para garantir a disponibilidade de cópias da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente e ECA nas escolas e maternidades do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 2º da Lei 15.476, de 12 de abril de 2005, o parágrafo 2º, que se segue, passando o parágrafo único, a vigorar com o parágrafo 1º. Artigo 2º, para a efetividade da linha B do inciso 1º deste artigo, será garantida nas escolas, no termo de regulamento, a disponibilidade de cópias da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Artigo 2º, fica acrescentado à Lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, o seguinte, artigo 3º B, para a proteção integral do direito à saúde materna e infantil de que trata esta lei, será garantido nas maternidades, no termo de regulamento, a disponibilidade de cópias da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, o parecer, presidente. Está em discussão, o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Uma palavra, deputado Dr. João Freire. Sr. Presidente, em audiência pública, tratando desse tema, eu sou um dos criadores e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Nós dialogamos todo ano aqui sobre o ECA. Mesmo na pandemia, não paramos de dialogar sobre essa temática. Então, surgiu essa ideia da gente ampliar mais essa distribuição. As leis são feitas, os estatutos são feitos e é importante que eles sejam conhecidos. Eu queria citar algumas questões aqui que vivemos nos últimos tempos, que colaboram para que a gente, a necessidade que o ECA seja mais conhecido. No ano de 2021, pesquisa sobre o Senado da Infância e da Adolescência no Brasil, elaborada pela Fundação Abrinq, mostra que cerca de 18,8 milhões de meninos e meninas até 14 anos passam fome naquele momento. Com certeza, depois e com a pandemia, isso aumentou mais. O levantamento ainda apontava que dessas crianças, pelo menos 9 milhões viviam em situação de extrema pobreza, com a renda percântica. capta mensal de no máximo R$ 275,00. O que a gente espera é que, com o novo Bolsa Família, inclusive com crianças, cada criança presente na escola possa receber aí R$ 150,00. A gente espera que isso diminua. Dados do Ministério dos Direitos Humanos, até maio de 2022, haviam sido registrados 4.486 denúncias de violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes, das quais 18,6% estão ligados a situações de violência sexual. E eu venho de uma região, uma cidade, cortada pela BR-116, que isso é muito frequente, colegas e deputados. um levantamento da mesma pasta feita em 2021, mostrou que dos 18.681 registros, em quase 60%, as vítimas tinham entre 10 e 17 anos. E que cerca de 74% a violação era contra meninas. Importante, nesse mês, que a gente trata da questão das mulheres, e sempre nós estamos tendo o cuidado de falar mulheres e meninas. Levantamento do Unicef entre os anos de 2017 e 2022 mostra que o Brasil registrou 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável, com vítimas de até 19 anos, dos envolvidos crianças até 10 anos, representam 62 mil vítimas. Em 2019, no Brasil, havia 38,3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos de idade, dos quais 1,8 milhão estavam em situação de trabalho infantil. 706 mil estavam ocupados nas piores formas de trabalho infantil. Inclusive, é histórico, a gente já viu várias situações de crianças trabalhando, por exemplo, em carvoeiras. Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em 2019, no Estado de Minas Gerais, 288.358 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, estava em situação de trabalho infantil em um universo de 3.654.922 crianças e adolescentes nessa faixa etária. No mesmo ano, o universo de crianças e adolescentes e trabalhadores equivalia a 7,9% do total desse segmento no Estado, número acima da média nacional, que era de 4,8% do total. Estima-se que em estratégias de mitigação, o número de crianças em situação de trabalho infantil poderá aumentar em 8,9 milhões até final de 2023. Entre os anos 2016 e 2020, o estudo da Unicef identificou 34.908 mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes no país. Ou seja, vários dados, senhor presidente, colegas e deputados, para colaborar com essa nossa proposta. E quando a gente fala no ECA, a sociedade muitas vezes, ainda hoje, a gente vê muitas pessoas e dói na gente falar que é uma questão de permissividade e impunidade. Eu, hoje, pegando esse livro, que é daqui da biblioteca dessa casa, muito interessante, para se fazer um estudo aprofundado do ECA. E hoje, por sinal, é o dia internacional da infância. E eu não sei, senhor presidente, depois quero ver aqui com a consultoria, eu não sei se foi por acaso que esse nosso projeto está nesse dia hoje. Eu não sei se é por acaso, ou se foi uma coincidência, ou tem a ver com esse dia, que é um dia também de luta, dia internacional da infância, onde várias situações ocorrem em todo o Brasil, de enfrentamento, a violência contra crianças e adolescentes. Em muitos momentos, e já estou terminando a minha fala, é importante a gente divulgar e mostrar as leis que existem, assim como a Vossa Excelência apresentou aqui hoje, presidente Arnaldo, o projeto de lei que dá o direito às pessoas de terem o exame. Então, é importante que o projeto seja aprovado, é importante que as pessoas conheçam. e para que momento mais importante em se tratando das nossas crianças e adolescentes, que seja no momento do nascimento, que seja ali no momento de tratamento no hospital e que seja nas escolas. Então, assim, eu agradeço a toda a contribuição que vem a somar esse nosso projeto de lei, agradeço ao deputado Charles pela relatoria e o nosso intuito é esse. Assim como eu sei que o deputado não é causar gasto para o Estado. O nosso intuito é esse. Ontem, antes de vir para cá, antes de pegar 850 quilômetros de estradas e de buracos, eu fui chamado ao hospital. Fui chamado ao hospital para fazer uma cesárea. Colega, você tem como ir? Eu falei, eu tenho que estar em Belo Horizonte, eu tenho que estar com a nossa ministra aqui, onde Ciência e Tecnologia não pude estar, mas nesse momento não dá para dizer eu não posso. aí eu fui ao hospital. Chegou lá, tinha mais uma cesárea. Geralmente, colegas deputados, público que nos assiste, é o momento que eu começo a dialogar com a criança antes que ela saia do ventre. Eu começo. Eu procuro saber o nome da criança, o nome, converso com a mãe, procuro saber o nome da criança. E quando nasce, eu acredito muito nessa questão do subconsciente, quando nasce, eu digo sempre algumas coisas, alguns desejos para aquela criança, deputado Charles. No momento que eu estou tirando ela do útero, ontem, quando nascia a criança, o Alonso, comigo, eu dizia para ele que você venha no mundo de paz, de justiça social, um mundo sem fome, um mundo sem trabalho escravo, um mundo sem violência contra crianças e adolescentes. Eu sempre digo algumas frases, no intuito que aquilo entre na cabeça de tantos e tantas e com desejo que essa criança venha a esse mundo realmente assim. E nada melhor do que aquela criança ir para casa com ECA. O primeiro presentinho dele. Durante a pandemia, eu distribuí, colegas, todo o paciente que eu tratava da Covid, eu distribuí uma muda de planta. E eles mandam para mim as fotos até hoje de IP, de goiaba, de manga, ou até hoje eles mandam a foto, deputado Charles. Olha como está o pé de IP que o senhor me deu. Eu acho que são momentos que nós devemos aproveitar para divulgar o bem, divulgar direitos, divulgar leis, divulgar aquilo que, de uma certa maneira, trata da nossa casa comum. E agora, terminando mesmo, a gente, para defender algo, a gente tem que amar aquilo que defendemos. E, para amar, a gente tem que conhecer. E o nosso intuito é que as mães, os pais, os servidores do hospital vão passar a entender e conhecer mais e aquela criança cresça ali, cuidado pelos seus pais, pelos seus vizinhos, por todos, mas pelas leis também. Que seja, talvez, o primeiro livro que ele receba seja aquele que mostra a ele que ele tem direitos garantidos. É esse o nosso intuito. Eu agradeço a cada deputado, aproveitando para pedir o voto favorável. Para discutir, senhor presidente, com a palavra o deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, anteriormente, numa discussão de projeto, a gente estava falando justamente essa questão de custo quando se tratava dos exames e foi dito que seria proposto uma questão digital, de SUS fácil, porque tem um custo de impressão e entrega do exame ao paciente. Da mesma maneira, a gente observa aqui que o projeto era uma preocupação que eu tinha na forma original, poderia estar gerando um custo. Certamente, estaria gerando um custo para a entrega de cópias físicas do estatuto nas maternidades, escolas e afins. Então, parabenizo o deputado Charles Santos que, através do seu substitutivo, conseguiu, no meu entender, sanar qualquer tipo de vício nesse sentido e não vejo óbice para passar nessa comissão. Então, não vejo problema no projeto. Encerra-se a discussão. O parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. o parecer está aprovado. Projeto de lei número 68 de 2023, primeiro turno, institui o polo da cachaça do Vale do Piranga. Autor, deputado grego da fundação. Relator, deputado Bruno Engler. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sr. Presidente, eu vou pedir prazo. É regimental concedido prazo ao deputado Bruno Engler. Projeto de lei 76 de 2023, primeiro turno, institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado e das outras providências. Autor, deputado grego da fundação. Relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Charles Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Autor, eu deputado grego da fundação. O projeto de lei 76 de 2023 institui a campanha de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado e das outras providências. O artigo 2º prevê diversas ações que devem ser implementadas pelo Estado, entre as quais se destacam a divulgação por meio da fixação de cartazes, a distribuição de cartilhas e a celebração de parcerias com municípios e instituições de ensino. A publicização de informação de interesse público ou de campanha cuida, na verdade, de um aspecto da comunicação governamental que abrange as atividades e as ações desenvolvidas pela administração pública e pelos seus órgãos, visando colocar-se junto à opinião pública, democratizando as informações de interesse da sociedade, prestando contas de seus atos e dando efetividade às ações administrativas. No entanto, para superar os óbices de natureza jurídica, constitucional e ilegal à tramitação da matéria, julgamos oportuna a apresentação do substitutivo número 1, que visa aprimorar a proposição sobre tais aspectos. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela comissão de mérito. Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 76 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 institui a política de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações do Estado voltadas para a conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do Estado de Minas Gerais obedecerão ao disposto nesta lei. Parágrafo único, tais ações visam a promoção de ações educativas para a conscientização da população sobre a importância e os benefícios da castração para a saúde dos animais. Artigo 2º, são objetivos da política de que trata esta lei. Primeiro, ampla divulgação dos benefícios da castração para conscientizar os tutores de animais domésticos sobre a importância deste assunto para a saúde dos animais, principalmente por evitar diversos tipos de câncer. Segundo, facilitação do acesso à castração de animais domésticos, especialmente por meio da celebração de parcerias com municípios, instituições de ensino e organizações da sociedade civil. Terceiro, promoção de informações referentes à conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais, bem como de orientações sobre o diagnóstico e o tratamento adequado à doença. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Na verdade, senhor presidente, eu queria primeiro elogiar o colega grego da fundação, que é um colega que, até onde eu sei um pouco do seu trabalho, ele trabalha muito com a questão da saúde humana, da saúde de pessoas e tem apresentado pautas importantes e achei muito interessante ele trazer um projeto que trata da saúde dos animais. Primeiro, por tratar da saúde dos animais. Mas a gente sabe que tratar da saúde dos animais, e não deve ser esse o motivo que nós devemos primeiro nos preocupar, devemos nos preocupar com a vida dos animais. Eu sempre falo que ele não seja um meio, mas um fim das nossas lutas, mas também você tratando da saúde dos animais, você está tratando também da saúde humana. E ele trata, traz uma temática importante, que é a questão do câncer em animais. Ontem, quando eu estava na minha primeira atividade, ontem, antes de ir para o meu escritório regional, lá em Itaubim, foi a moça que trabalha conosco, a nossa secretária, me chamou, o Jean, dá uma olhadinha ali na Vitória, a Vitória é uma das nossas cachorrinhas, que eu achei lá no Triângulo Mineiro, em 2010, na pista lá, dois filhotinhos, colega deputado, estavam mamando na mãe, a mãe morta na pista, em 2010. A Vitória, ela estava com a tumoração na mama. E aí eu fui olhar. Eu sou médico de humanos, mas a gente tem um pouco da compreensão disso. Então, eu quero aqui elogiar o colega grego, feliz porque dele está pautando essa questão dos animais, porque é uma luta que o nosso mandato também entrou com muita vontade e não foi uma luta que nós entramos, nós fomos solicitados a entrar nessa luta, pela questão que a gente sempre trata nos nossos lares. Então, eu quero agradecer, parabéns, deputado, por se preocupar da saúde como um todo, de todos os seres. e isso vai, sem sombra de dúvida, ajudar os animais, ajudar os seus cuidadores a compreender, a entender, a chamar a atenção. E é importante que essas políticas não só simplesmente sejam leis criadas aqui. Eu acho que uma grande preocupação que nós devemos ter como parlamentares dessa casa é fazer com que as leis criadas aqui sejam efetivadas, sejam cumpridas, se transformem em políticas públicas, se não fica só letras nos papéis. Então, eu quero dizer isso e, mais uma vez, agradecer e parabenizar o deputado por estar entrando nessa causa também e com um projeto de tamanha relevância. Encerra-se a discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. projeto de lei número 78 de 2023, primeiro turno, acrescenta o parágrafo quinto ao artigo 39 da lei número 11.404 de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. De autoria da deputada Marli Ribeiro, relator, deputado Charles Santos, indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, eu peço o prazo regimental. É regimental, está concedido o prazo. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2619 de 2021, turno único, declara de utilidade pública comunidade terapêutica Pedra Fundamental Reciclando Almas, com sede do município de Juiz de Fora, de autoria da deputada delegada Sheila, relator, deputado Bruno Engler, indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei com a emenda número 1. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei 3169 de 2021, turno único, declara de utilidade pública associação dos moradores do bairro Hércio Rocha Amher, com sede do município de Formiga, de autoria do deputado Gustavo Aladares, relator, deputado Bruno Engler, indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente, concluo pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. projeto de lei nº 3.323 de 2021, turno único, da denominação à ponte sobre o rio Paraopeba, no município de Brumadinho, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, relator, deputado Charles Santos. Indago ao relator se está em condição da emissão do parecer. Senhor presidente, estou apresentando requerimento de diligência à Secretaria do Estado de Governo. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Estamos caminhando para o final desta reunião. Eu gostaria já de convocar a reunião extraordinária para amanhã, quarta-feira, 22 de março. Inclusive, cumprindo ali as 24 horas, nós vamos convocar para as 11 horas da manhã para apreciação do projeto de lei 358 de 2023 de autoria que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado da Outras Providências de autoria do governador Romeu Zema. Projeto de lei 359 de 2023 que transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucam e da Outras Providências também de autoria do governador Romeu Zema. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, quarta-feira, 22 de março às 11 horas para apreciação dos projetos de lei 358 e 359 ambos de 2023 ambos de autoria do governador do Estado governador Romeu Zema. Encerra-se a reunião. Incerra-se a reunião.